Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. Estamos hoje aqui na Expo Inter, e o grande destaque nessa tarde de hoje é que é a presença do prefeito Diagudo, do prefeito Luiz Henrique Quitel, prefeito, primeiro que eu queria parabenizar pela festa do povo que o senhor fez, Folks Fest, e parabenizar pelo grande sucesso, porque o Nil integrou e alegrou e levou felicidade para o povo. Mas nós estamos hoje aqui na Expo Inter, Expo Inter que é a vitrine dos gaúchos, que é a maior feira da América Latina de céu aberto, Estamos aqui na Expo Inter, que é uma feira de tecnologia, muita tecnologia, muita inovação, porque é através da inovação, da tecnologia, que a infraestrutura dos municípios e o agronegócio vem crescendo de forma exponencial. E também é uma feira de grandes negócios e principalmente que integra hoje aqui vários prefeitos, onde tivemos a Assembleia da FAMURS, tivemos o jantar da FAMURS também. Prefeito, muito feliz de estar levando infraestrutura e condições para agudo? Eu acrescentaria também como pilar principal a nossa força da agricultura gaúcha, que é um percentual importante na agricultura brasileira, que praticamente alimenta o mundo todo, né Sérgio? E por isso que a gente faz questão de estar aqui na Expo Inter, uma das principais feiras que a gente tem aqui na América Latina, sim, onde tem o agro como principal, com suas várias características, né? Tanto no setor de máquinas, como no setor dos animais também, na pecuária, na própria agricultura familiar, né? E aqui é uma grande vitrine. Nós temos visitantes, mas temos também técnicos que circulam por aqui, buscando as melhores condições para colocar lá nas lavouras. Por isso que se fala tanto em tecnologia, por isso que se fala tanto em aproximação do povo do Rio Grande do Sul, da nossa população gaúcha unida em favor do agro, porque isso sim é que faz com que nós sejamos um estado diferenciado no Rio Grande do Sul. Prefeito, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas muitas vezes as pessoas pensam que o agronegócio é só semente, é insumo, é terra, é infraestrutura para o agricultor poder ter condições de chegar até a lavoura, de plantar, de colher e trazer o produto dele para comercializar. Muitas vezes deixamos de produzir mais por falta de infraestrutura, não por falta de capacidade técnica do campo, né? E os agricultores, eles precisam cada vez mais melhorar as suas condições dentro das suas propriedades. E por isso que a Expo Inter traz todas essas atrações. A própria questão dos maquinários, né? Seja trator, seja escavadeira hidráulica, patrola, pá carregadeira, ou qualquer outro implemento ou outra máquina que está lá dentro das lavouras, faz com que cada vez mais a nossa agricultura seja diferenciada. Por isso que se tem tanto movimento e por isso que a Expo Inter serve de referência, não só para o nosso Brasil, mas para a América toda. Vida longa a Agudo e vida longa a Expo Inter. Muito obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Estamos aqui firmes e fortes porque Agudo é também um município extremamente agrícola. E nós viemos hoje aqui prestigiar toda essa feira e também os agricultores de Agudo que estão expondo lá no pavilhão da agricultura familiar os grandes e melhores produtos de Agudo que nós temos no Rio Grande do Sul. Obrigado, obrigado.